Ensinar hoje a fazer um macarrão legítimo italiano, tradicional, você vai precisar de uma panela wok italiana, fácil de achar também. Bom, para cozinhar pode ser água da sedai mesmo, vai ferver. Vai pegar o macarrão e dar uma contada aí. Eu gosto de 47 fios, tem gente que coloca 45, tem gente que coloca 50, mas 47 eu acho que é o ideal. Uma coisa que você tem que estar sempre prestando atenção é que às vezes vem um macarrãozinho podre e esse aí você joga fora, tá? Não usa não. Preparar água. Tem gente que coloca sal na água. Eu acho idiota, porque vai atrapalhar a temperatura da água e Roma não tem praia perto, não é para usar água do mar. Óleo é importante, porque é um bom solvente. Água, óleo e álcool são os três melhores solventes, então botamos álcool, botamos água, botamos óleo. Agora o álcool aí vai ser a cachaça. Se tiver uma cachaça envelhecida, perfeito. Pode botar aqui sem erro. E o último ponto é que a gente quer uma coxão lenta, né? Sempre melhor. Então pra água não ferver muito rápido, a gente providencia aqui um gelinho. Isso aí, pão gelinho. Beleza? Um problema que rola muito é fogo alto, por favor, coloque fogo baixo, pra ser bem devagar. Antes da água ferver, você vai botar o macarrão. Esse é um problema clássico. O macarrão é muito grande, a panela é muito pequena, não entendo esse problema aí. Você vai quebrar pra caber. O miojo não tem isso, sempre cabe. A não ser que o fabricante de macarrão faz errado. E aí na água gelada você vai botar o macarrão que vai cozinhar devagarinho. Quanto tempo, Lucas? O tempo é relativo. Você vai deixar o tempo que ele precisar, que você achar que tá bom. Vou resolver um problema aqui pra você, que é a pimenta do reino. Faço a minha, moa a minha, compra pronta, uma dá trabalho, outra não dá. Tá? Compra que não dá trabalho. Bem melhor. Molho de tomate, faço o meu ou compro um pronto? Compro um pronto, né, amigo? Não dá trabalho. Fora que tudo da turma da Mônica é bom. Maçã. Isso aí fala que tem 18 tomates, mas tem muito mais. Eles são humildes. Até a água da Mônica é bom, o miojo também. Você na fazer aqui, põe duas colherinhas do concentrador do Jotalhão. Que deve dar uns 15 tomates aí. Tomate pra caramba. Pra ficar um molho legal, você vai botar a água do filtro. Não, não coloca a água da Sedai com geosmina. Pode encher até perto da boca aí. Não tem problema não. Vai pegar o quê? A sua colherinha e dá aquela mexida pra ficar bem homogêneo. Também não me inventa de botar o macarrão quente com molho frio. Coloca no microondas um minutinho aí pra ficar os dois quentes. Beleza? Ah, o macarrão tem que entrar duro, sair molhado e pingando. Essa piada é velha. O importante é ele tá com mal dente. Tá, o dente tá bom. Isso aí pouca gente conhece. Tem gente que usa errado pra limpar a verdura. Isso aí na verdade é uma centrífuga que os italianos usam pra quê? Pra você botar o seu macarrão lá dentro. É bonitinho. Vamos ver quem adivinha. Isso aí só quem é italiano sabe. Põe o macarrão. Põe agora o molho que já deve estar quentinho. Pode fechar ali e gerar a manivela que vai fazer uma centrífuga e misturar perfeitamente o seu molho com o seu macarrão. Esse é o uso correto. Pode ensinar aí sua avó que usa isso aí. Eu vejo pouca gente acertando. Empratamento é tudo. Coloque seu melhor prato, seu melhor talher, seu melhor copo. Põe um macarrão bonitinho em cima. Deve estar uma delícia. Aí pode botar também já o seu molho com carinho. Maravilha. Eu, tem gente que gosta de vinho. Eu, pessoalmente, acho que massa combina muito com uma água tônica. Não tô recebendo nada, mas... A delícia da água tônica da Antártica é muito boa. E pra complementar aí um chamego no final, Coloca aí sua mostarda favorita. Beleza? Maravilhoso. Bom apetite. Tite.